Foi realizada na manhã dessa quinta-feira a entrega de novas viaturas para o Corpo de Bombeiros em Governador Valadares. Lucas Alves e Wellington Cunha conversaram com o comandante da unidade e vão contar detalhes pra gente aí. Provavelmente eles estão lá na solenidade, né Lucas? Nós estamos aqui na região central de Governador Valadares para contar essa vantagem, encontrar a população dessa prestação de serviço. O Corpo de Bombeiros no 6º Batalhão aqui de Governador Valadares recebeu essas sete viaturas e três quadriciclos para contribuir com o trabalho do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E nós vamos conversar agora com o Tenente Coronel Luciano. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Comandante, conta pra gente sobre o recebimento aqui dessas viaturas. É uma alegria pro Corpo de Bombeiros, né? Sim, é uma grande alegria. É um investimento de ordem de dois milhões de reais. São sete viaturas operacionais de busca e salvamento, três quadriciclos. E essas viaturas vêm hoje para renovar a nossa tropa, trazer tecnologia, melhorar a nossa prestação de serviço, tanto na parte de busca, salvamento e também de combate florestal. Estamos então hoje implementando e renovando a nossa frota, dando ao bombeiro militar condições de melhor prestar o serviço de busca e salvamento na nossa região. Essas viaturas são todas para a cidade de Governador Valadares? Não, o nosso planejamento é uma renovação completa das nossas unidades. Estão então viaturas para os nossos pelotões do Vale do Mucuri, Médio e Baixo de Jequitinhonha e aqui do Vale do Rio Doce. Então essas viaturas vão renovar e também implementar o nosso serviço. Assim, nossos bombeiros militares vão poder trabalhar melhor e sendo nosso amigo certo nas horas incertas. É isso, conta para a gente também em relação se essas viaturas irão entrar para substituir ou para compor aquelas que já existem nas unidades. Sim, o nosso planejamento é uma substituição. Nós vamos tirar já viaturas de longo uso e vamos trazer viaturas com melhor tecnologia, melhorando o nosso serviço. Essas viaturas aqui são de recursos oriundos de captação de emenda parlamentar federal e também do Fundo Estadual de Segurança Pública. Então esse investimento vem realmente agregar para nós, bombeiros militares, melhor tecnologia de trabalho e também de melhores equipamentos. É isso, fica aqui o nosso registro porque a alegria do Corpo de Bombeiros também é a alegria de toda a população que cobre o 6º Batalhão por estar também. Porque essas viaturas são para o trabalho do público, né? Inclusive eu vou pedir ao nosso repórter cinematográfico, o Elton Cunha, para estar registrando. Elas estão aqui na frente da rua, foram recebidas ontem, não é isso? Tem um agradecimento também, Tenente Coronel? Isso mesmo, elas chegaram ontem, amanhã já vão ser distribuídas. Nós temos que agradecer o empenho do nosso comandante-geral, da diretoria logística e finanças, a diretoria de assuntos institucionais, o nosso 5º Comando de Operação de Bombeiros aqui de Valadares, que sempre está nos apoiando, dando a nós condições para que possamos trabalhar para salvar vidas. É isso, Nico, fica aqui, Nico, o nosso registro da chegada dessas viaturas aqui no 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros e eu volto com você aí no estúdio. Mais aparelho chegando aí, né, para ajudar aí a turma dos bombeiros, muito bom!